Legero Tecnologia Você procura rapidez na abertura do seu portão? Lançamento PPA, a tecnologia Legero, veio para revolucionar o mercado de portões automáticos com abertura rápida e preço que cabe no seu bolso. Combinando força, agilidade e tecnologia de última geração, os automatizadores Legero proporcionam alta velocidade e precisão nos movimentos, garantindo mais segurança para a sua casa ou empresa. Algumas das vantagens em adquirir os automatizadores Legero são abertura de portões automáticos em menos de 6 segundos, fechamento suave, aliado a muita inteligência e tecnologia. Quer ter mais potência, rapidez, efetividade e excelente custo-benefício para o seu portão? Conheça a tecnologia Legero que está deixando os instaladores de queixo caído. PPA, abrindo passagens para o futuro.